Não dá aquela viola de pina pra mim? Tamo junto, Nilson? É sensual! Alô, Léo do Pinta! Tamo junto, aquele abraço, meu irmão! É o Biruta! Viaja! Novinha, eu fico louquinho O que você faz com esse corpinho? Eu fico louco Eu fico maluco Quando faz assim Empina pra mim Joga pra mim Empina pra mim Vai, 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 vai Empina pra mim Rebola andando assim Empina pra mim Pra mim Empina pra mim Rebola andando assim Empina pra mim Vai, 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 vai Empina Rebola andando assim Empina, empina, empina pra mim Assim, pra mim Viola na cabeça, viola na cabeça Não ouvia? Eu fico louquinho O que você faz com esse corpinho? Eu fico louco, eu fico maluco quando faz assim Empina pra mim, joga pra mim Empina Vai, 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 vai Empina pra mim Empina pra mim Rebola na assim Empina pra mim Vai ver Rebola, empina, empina Ei, assim Pra mim Ei, assim Ui, pra Empina pra mim Rebola na assim Assim Pra Assim Ui